e aí pessoal todo mundo bem-vindo ao canal hobby quintal começando mais um vídeo aqui com vocês e hoje é só para mostrar aqui a atualização sobre a reprodução dos kings já adiantando que eu tive sucesso ali as duas bacias lá tiveram desolvas e essa desolva eu vou colocar nesse primeiro tanque aqui esse primeiro tanque está com fluxo de água bem forte porque ontem eu fiz a limpeza dele fiz tratamento com sal a água estava bem salina desse tanque aqui e agora eu estou aumentando o fluxo de água aqui para que ela volte aí os parâmetros normais dela para que eu coloque as boias aqui de reprodução ali eu vou mostrar para vocês agora como está ali as boias as duas desolvas ali para que vocês possam acompanhar aqui a gente está um tanque de chuva então o cabelo cobrindo aqui com a lona esse primeiro tanque aqui é o tanque dos fenteios, teve desolva aqui dos fenteios eu não sei se teve alguma desolva aqui nas raízes mas provavelmente teve se eu achar alguma para mostrar para vocês para vocês verem aqui próximo do meu dedo vocês podem ver que tem alguns ovinhos aqui nessas plantas boias aqui nas boias aqui de reprodução também está com alguns essa aqui tem um pouco menos essa outra aqui também está com desolva aqui essa aqui acho que foi a que teve menos desolva uma ou outra aqui e essa aqui é o dos fenteios, lembrando que depois que eu fizer a limpeza ali do sistema ali daquela caixa daquela aquapis ali essas boias vão para lá e vou manter aqui essas bacias que também tem bastante ovinho na parede preso para que seja feita a eclosão é só fazer uma limpeza ali rápida de fundo tirar a sujeira ali as fezes para depois manter aqui esse outro tanque aqui ó ele abaixou bastante aqui né que os peixes desolvaram tem até ova aqui em cima essas aqui acabam perdendo né porque elas ficam fora da água que acaba secando aqui aqui é a do cometa do cometa ela teve bastante tá até porque são peixes que tem uma idade já bem bem mais avançada que os fenteios então a do cometa aqui também teve bastante tá e depois eu vou aguardar nem sei se provavelmente aqui na folha também tem ó essas folhas aqui eu vou manter nesses nas bacias aqui tá pra eclosão aqui mesmo a do cometa é até mais fácil de achar aqui ó na planta eles isolam bem mais os fenteios já separei aqui ó que é o tanque dos machos estão aqui já dentro aqui ó então agora é só aguardar ali pra fazer a separei aqui ó bom gente isso aí foi o vídeo só uma explicação atualização rápida aí né das desolvas aí quem quiser mais informação pode descer aí deixar o seu comentário tem mais vídeos aí explicando um pouco mais sobre as desolvas do King aí tudo certinho caso tiver alguma dúvida já deixe seu comentário se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho aí pra receber as notificações seguem as redes sociais aí e qualquer coisa só entrar em contato pra tirar dúvida com a gente um forte abraço até a próxima e aí e aí e aí e aí